ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Mais uma operação, Polícia Federal prende sete pessoas em Iranduba, suspeitas de desvio de dinheiro público. Homem morre em delegacia depois de bater cinco carros, uma moto e uma viatura da PM. Problemas na rede de abastecimento deixa 75 bairros sem água na capital. Explosivo é encontrado em restaurante e operação fecha por mais de sete horas, avenida na Cidade Nova, zona norte de Manaus. E uma novidade cheia de sabor, folhas de jambu são usadas como matéria-prima para fabricar cachaça. Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais uma operação em Iranduba, dessa vez da Polícia Federal. Sete pessoas foram presas por suspeita de desvio de dinheiro público. Os federais chegaram cedo ao município. Foram 29 mandados expedidos, sendo eles 11 de prisão, 16 de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva. 70 policiais trabalharam na ação. O objetivo era combater a atuação de uma organização criminosa que opera na prefeitura de Iranduba, desviando recursos públicos federais. O esquema acontecia de forma aberta. O dízimo, um valor mensal cobrado dos servidores aos empresários que tinham o objetivo de contratar licitações irregulares, era dividido entre os próprios funcionários e, inclusive, a vereadores, que tinham o objetivo de conseguir poder político. Um dos acordos mais fraudados foi o do transporte escolar. O valor do contrato era de 6 milhões de reais, que seriam usados para as conduções. Mas cerca de 25% deste valor foram desviados. Com base neste contrato, pôde-se perceber ainda que havia a destinação desses recursos arrecadados, ele também servia-se ao pagamento de vereadores. Além do transporte, houve também desvios de verba para a construção de quadras escolares, postos de saúde e praças na cidade. A comissão de licitação estava completamente corrompida. Os seus membros, eles trabalhavam para dar legalidade, um ar de legalidade a esses contratos. Só pela manhã, nove mandados de prisão foram cumpridos em Iranduba. Ao todo, foram um vereador, quatro secretários municipais, dois deles já presos pela Operação Cauchy, que aconteceu na semana passada, André Maciel, da Infraestrutura, e Davi Queiroz, secretário de Finanças. Além de dois funcionários de confiança de Davi, o ex-presidente da Comissão Geral de Licitação do município, Edu Correia, que também foi preso pela Cauchy, mas foi solto no domingo, e o empresário. A Polícia Federal visitou a sede da Procuradoria Geral de Iranduba, e um dos presos foi também o presidente Allan Kardec. Dois vereadores ainda estão foragidos, e um deles é Paulo Bandeira, o presidente da casa. Os policiais também estiveram na casa do líder do prefeito de Iranduba, Shinaik Medeiros, o vereador Antônio Girlande, mas não foi confirmado se ele foi um dos presos na operação. A APF afirmou também que a Operação Cauchy não tem relação com a ação de hoje. As instituições vão se comunicar agora, vão procurar conversar aí, e tentar analisar o que cada uma tem, ou o que cada uma buscou, para ver se é possível uma informação que exista em uma instituição, contribuir com a investigação que tramita aí na outra instituição. A Justiça Federal bloqueou 52 milhões de bens dos envolvidos, e ainda apreendeu documentos que podem dar prosseguimento à investigação. E o Ministério Público do Estado já formalizou na Justiça a denúncia contra os envolvidos, no esquema de fraude e licitações em Iranduba. Dos 15 mandados de prisão, apenas o flanelinho usado como laranja para fraudar licitações não foi encontrado ainda. Mesmo assim, o Ministério Público enviou à Justiça a denúncia contra 13 pessoas envolvidas no esquema. Mais de 56 milhões de reais teriam sido desviados. Nós esperamos que a desembargadora, a doutora Carla Reis, ao analisar, possa recebê-la e dar início, então, à ação penal contra os que são agora denunciados. A acusação de fraudar licitações na Prefeitura de Iranduba é investigada desde o dia 10 deste mês. Ainda permanecem presos o prefeito de Iranduba, Shinaik Medeiros, a irmã dele, Nádia Medeiros, tesoureira do Fundo Municipal de Saúde, Davi Queiroz, secretário de Finanças do município, e André Maciel, secretário de Infraestrutura. De acordo com as investigações, o prefeito Shinaik Medeiros e o secretário de Finanças, Davi Queiroz, são apontados como chefes da organização criminosa no município de Iranduba. Se a Justiça condená-los por todos os crimes, a pena pode chegar a 55 anos de prisão. De acordo com as investigações, o prefeito Shinaik Medeiros e o secretário de Finanças, Davi Queiroz, são apontados como chefes da organização criminosa no município de Iranduba. Se a Justiça condená-los por todos os crimes, a pena pode chegar a 55 anos de prisão. O prefeito e o secretário de Finanças podem responder por organização criminosa, crime de responsabilidade, fraudes em licitações, lavagem de dinheiro, concussão e corrupção passiva. A investigação continua, ainda tem muitas coisas a serem apuradas, muita documentação a ser analisada e novos fatos poderão surgir. O meu governo já disse ao Ministério Público que dará todo o apoio que ele solicitar para qualquer tipo de operação que venha ao encontro da boa aplicação de recursos públicos. Nesta terça-feira, os lacres do material apreendido durante a Operação CAU-X serão abertos, o que deve acelerar as investigações. Entre eles está uma lista com os nomes de familiares do prefeito que seriam beneficiados pelo esquema. Nela aparece a quantia que cada um recebia. O prefeito, por exemplo, ganhava 15 mil reais, além do salário, segundo as investigações. Dois homens foram presos por tráfico de drogas aqui na capital. Edson Nascimento de Araújo e Wellington Gomes estavam com 20 quilos de drogas, entre oxi, maconha e cocaína e 2 mil adesivos de LSD. A polícia também apreendeu uma prensa hidráulica e uma balança de precisão. A droga era vendida na Cidade Nova e no Novo Aleixo. Edson Nascimento confessou que também receptava veículos roubados. Indicou um local, no Cidade de Deus, onde estavam uma moto e três carros. A dupla já foi encaminhada à cadeia pública. Uma perseguição policial terminou em acidente, envolvendo pelo menos sete veículos e com uma pessoa morta. Foi no fim da manhã de hoje. O motorista filmou a confusão. Um PM chegou a atirar. Foi na avenida Torquato Tapajós, logo depois da rodoviária. O motorista desse carro teria batido um motociclista e outros seis veículos, entre eles um ônibus e essa viatura da PM, que foi parar no meio fio. Eu recebi a denúncia da minha guarnição de que eles tinham batido em uma motocicleta e que eles vieram atrás. Ele bateu no meio da nossa viatura aí, jogou a nossa viatura para o canteiro central, causou dano aqui ao patrimônio público. E a gente ficou impossibilitado de ir atrás dele. Graças a Deus, uma guarnição da Rocam, junto com a décima segunda, fizeram um bom trabalho aí. Pegaram ele lá na frente, ele também colidiu com outro veículo. E aí ele vai ser apresentado no décimo segundo DIP, aqui em frente ao aeroclube. O motorista acabou preso mais adiante. Ele foi levado para a delegacia, onde passou mal e teria infartado. A informação não foi confirmada pela polícia civil. O caso é apurado. Há suspeita de que o homem havia usado drogas. E depois de 43 dias internado no hospital militar do Amazonas, o tenente da marinha, Guilhermo Portugal, saiu do coma. Segundo a família, a equipe médica ainda considera grave o estado de saúde dele. O militar passou mal em uma área do centro de instrução de guerra na selva, quando participava de uma operação. O inquérito foi aberto para apurar o que aconteceu. Começa na quarta-feira a Feira Internacional da Amazônia. Um dos destaques deste ano é o dia dedicado às novas empresas e investidores. A Feira Internacional da Amazônia, edição 2015, traz uma série de projetos sustentáveis, soluções tecnológicas e várias áreas de negócio. A feira também será uma ótima oportunidade para as novas empresas, as famosas startups, que terão como ficar frente a frente com os investidores em um dia especial para isso. O turismo, segundo o secretário da Secretaria de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação, tem papel estratégico nas rodadas. Nós vivemos um momento de retração econômica de um lado, mas por outro lado nós temos o Brasil muito barato para o turista internacional. Então, o grande desafio é incrementar a presença do turismo internacional nesse instante no Brasil. A oitava edição da FIAN deve ter um público estimado em 80 mil pessoas. A feira internacional também tem papel importante durante a crise para fortalecer o Amazonas como destino atrativo de investimentos para novos negócios. Artesanato, produção rural e mineral, pesca e recursos hídricos também estão entre os destaques da feira que vai de 18 a 23 de novembro no Estúdio 5, Centro de Convenções, Zona Sul da capital. Daqui a pouco o problema no Proama afeta abastecimento de água em 75 bairros da capital e ainda suspeita de bomba causa pânico na Cidade Nova e para o trânsito na Zona Norte. Nós voltamos já.